Música Vamos agora ouvir o professor José Moran da USP. O professor José Moran é doutor em comunicação pela USP, foi professor de novas tecnologias na Escola de Comunicação e Artes da USP e um dos fundadores da Escola do Futuro, onde pesquisou as transformações na educação com a chegada da internet. Professor Moran é referência em educação à distância, e o tema da palestra é metodologias ativas. Bem-vindo, professor Moran. Muito bom estar aqui com vocês, professores, coordenadores, gestores, vocês que estão aí online. Em 40 minutos vou tentar fazer assim uma pequena síntese de algo que é muito complexo e ao mesmo tempo é simples de entender. Vamos falar um pouco de metodologias ativas. Metodologias ativas é algo que nós já deveríamos estar fazendo há tanto tempo, porque há tantos anos atrás, eu que sou uma pessoa idosa, já de uns 73 anos e meio, há tanto tempo atrás, quando eu trabalhava com crianças, adolescentes e jovens universitários na época, eles me diziam, nós queremos fazer, nós queremos não só ouvir você. E eu demorei para entender que isso fazia sentido. Um fazer que ao mesmo tempo seja ampliado. Então, o que eu posso dizer que aprendi, metodologias ativas um pouco na marra, um pouco forçado há muito tempo, há mais de 40 anos, quase 45, pelos próprios alunos, que hoje já são adultos, que diziam na época, imaginem, há muito tempo atrás, que era melhor botar a mão na massa. Não havia todo esse mundo de tecnologias que temos hoje, os espaços maker, tudo isso que hoje começamos a ter, mais no concreto, a robótica, mas havia a ideia de que, primeiro fazendo, eles estariam mais motivados, estavam mais motivados, para depois continuar aprendendo. Então, essa ideia do fazer como um ponto de partida que faz sentido, eu já percebi há muito tempo. E me assusta que, em pleno século XXI, ainda estejamos discutindo se isso é válido ou não. Quer dizer, o fazer, mas não é um qualquer fazer, é um fazer que parte da realidade, da vivência, de toda a experiência, de tudo que você já conhece. É um fazer que tem toda uma dimensão, primeiro, individual, que significa recuperar um pouco o seu caminho. E tem um lado que é grupal, aprendizagem em times, que é o lado da colaboração, do peer, da aprendizagem entre pares. E tem um papel nosso, que é insubstituível, e que é o docente, que, a partir do individual e da aprendizagem entre pares, ele vai construindo novos desafios, ampliando horizontes. Eu queria contar duas ou três situações, muito rápidas, muito concretas, de como caiu a ficha para depois tudo isso fazer sentido. Primeiro, trabalhando mídias na educação, com alunos de nono ano, a oitava série, antigamente, eu discutia primeiro textos sobre mídias. Era essa questão do fake news, o que hoje seria um pouco a análise da mídia. E eles me perguntavam por que a gente não faz. E aí eles começaram a fazer jornal, a fazer uma peça de teatro, um grupo sobre as mídias. Enfim, cada um fez um programa de rádio, cada um escolheu o seu jeito de fazer. E, a partir desse fazer, eu fui colocando os textos, as análises, ampliando esse... Então, eu vi que, do planejamento fechado que eu tinha antes, eu tinha que evoluir para um planejamento mais aberto. Significa que os alunos desmontavam um pouco o planejamento, me traziam novas sugestões, e exigia de mim um estar atento ao que eles propunham, e, ao mesmo tempo, o que esperava a universidade, a escola onde eu estava. Então, é um fazer para ampliar esse fazer. E caiu a ficha numa dessas apresentações, que era uma peça de teatro, em que os alunos mostravam as contradições das mídias, e chamamos os pais para acompanharem essas apresentações. E, depois da apresentação, que todo mundo elogiou, batemos palmas, e eu estava assim ao lado, bati palmas, eu disse que é ótimo. Os professores, os alunos me perguntaram o que o senhor achou. Eu disse, foi muito bom, parabéns, foi fantástico. Agora, diga-me... Aí que foi a ficha do meu papel como mentor e como orientador. Quando tudo estava bem, quando o projeto foi um grande sucesso, aí continuava o meu papel. fazer perguntas, o que vocês refariam nesse projeto? O que vocês fariam diferente a partir de agora? O que vocês aprenderam? E eu vi que os alunos me olharam com uma cara, como dizendo, no meio da festa, por que você faz perguntas? Estão nossos pais aqui. Você não gostou do trabalho? Para que perguntar? E eu entendi que a pergunta é o que amplia o horizonte, quer dizer, o projeto não se finaliza não só na apresentação, não só na comemoração, mas na reelaboração, a partir de novas perguntas. Então, o professor, a partir do projeto, do que eles fazem, continua fazendo perguntas, continua ampliando, trazendo novos desafios, esse é o nosso papel. Porque se vocês partem somente para o fazer, os alunos vão aprender a fazer, vão aprender a fazer projetos, daqui a pouco eles sabem um pouco como montar um objeto, eles têm vídeos no YouTube, daqui a pouco eles não vão precisar de vocês como professores, eles vão precisar de vocês para dizer, bom, eu sei fazer um carrinho que se move, e agora, o que eu faço com isso? E eu preciso de alguém, um interlocutor que me amplie as perguntas. Então, não tem tecnologia que vá substituir esse professor que incomoda, que inspira e que amplia horizontes. Então, na hora que eu fui mais incompreendido, que foi naquele momento em que os adolescentes esperavam só elogios, eu entendi o meu papel de ser alguém que, de um lado, elogia, apoia, aplaude, acolhe, e, de outro lado, também incomoda, provoca, desafia. Então, a metodologia ativa é essa dinâmica de entender o acolhimento, o processo de empatia, de trazer o aluno junto, de partir de onde ele está, e, ao mesmo tempo, de ajudá-lo a buscar novos desafios, na hora que ele acha que fez um projeto ótimo, dar os parabéns e desafiá-lo de novo. Então, é ativa porque é um processo interminável, é ativa porque é um processo muito rico, é ativa porque não acaba, não acaba nunca. Então, a metodologia ativa, ela tem significado como projeto de vida, e isso é um dos componentes curriculares hoje do Inova, o projeto de vida não é só para ensinar o aluno a pensar sobre si mesmo e sobre o que ele quer, mas é para, primeiro, os docentes e o gestor, ensinar a partir dessa aprendizagem viva, de que o aprender é a minha profissão. Eu ensino porque sou especialista em aprendizagem, e eu aprendo com os alunos, eu aprendo com a vida, eu aprendo, no momento em que estou com eles, eu aprendo ao longo de toda a minha vida. E entender essas metodologias ativas como um processo que parte também do docente, que tem que empolgar o docente, é fundamental para trazer esse desafio depois para a vida do aluno, para que ele perceba significado. Eu entendi isso com menos de 40 anos, quando li um pequeno trecho do Rogers, do Carl Rogers, ele era um velhinho na época, na década de 80, estava quase morrendo, e um grande psicólogo reconhecido mundialmente, mas ele dizia, eu estou envelhecendo, aprendendo, eu estou revendo meus conceitos, estou mudando algumas das minhas práticas. Aí eu senti a importância do projeto de vida como um projeto não só para a criança, mas para as próprias pessoas, jovens, professores, docentes, gestores, incorporarem isso como dinâmica de vida. E aí sim trazer isso para a relação pedagógica, para os alunos. Eles vão se inspirar, vão entender que eles também têm uma trajetória que não é definida, o projeto de vida não é algo pronto, não é algo fixo, o projeto de vida deu tudo errado, tudo o que eu planejei, no fundo, meus pais planejavam para mim e me trouxeram ao Brasil, mudei completamente em uma parte da juventude, depois mudei na meia-idade, mudei depois, significa que são projetos em que você vai mudando, mas, ao mesmo tempo, vai encontrando sentido, significado. Então, metodologias ativas são componentes importantes desse processo de transformação que tem três dimensões, um pouco como uma pequena síntese. Uma é as metodologias ativas usadas individualmente, usadas por cada um de nós como docentes, um pouco como isoladamente, cada um de nós, seja professor de que matéria ou área de conhecimento for, ele tem toda uma necessidade hoje de envolver mais o aluno, de partir de onde o aluno está, de criar um repertório muito amplo de possibilidades. Então, há uma dimensão da aprendizagem ativa que é individual. E é essa que nós vamos focar um pouquinho mais, assim, um pouco na nossa fala. Mas há uma segunda dimensão, e que em algumas escolas já está presente, em outras menos, e que é inevitável que a ideia das metodologias ativas como um processo interintegrado, interdisciplinar ou interáreas. Primeiro começamos cada um sozinho, tentando trabalhar mais com os alunos dentro do nosso pedaço, do nosso terreno, se somos professores de linguagem, de ciências, de que for. Mas depois, há uma segunda camada, que é essa de trabalhar com projetos integradores, fazer projetos sob vários olhares, sentarmos juntos como docentes para que os alunos percebam que qualquer problema envolve várias áreas de conhecimento, e fazer isso na prática e desenvolver competências assim não é fácil, mas tem uma camada que é fantástica, que é a ideia de eu trabalho com os alunos, mas, ao mesmo tempo, eu trabalho com os meus colegas, eu trabalho em uma dimensão mais integradora, e, ao mesmo tempo, há um terceiro nível, quando nós falamos de metodologias ativas, que é um nível um pouco desejável, é um nível onde alguns grupos conseguem já estar, mas que não é fácil para a grande maioria, que é pensar que as metodologias ativas fazem parte de um movimento de transformação da escola, da universidade, da escola no sentido amplo, que toda toda a escola, ela é transformada no seu currículo, nos seus espaços, nas formas de avaliar, na interação com a sociedade, na relação muito mais horizontal entre todos os participantes, até evoluir para o conceito de escola como comunidade de aprendizagem. Então, vejam, que quando estamos falando de metodologias ativas, às vezes estamos falando de, focando muito aspectos mais de técnicas, quase no trabalho mais individual, no começo. Vou trabalhar com aula invertida, vou trabalhar com jogos, vou trabalhar com espaço maker, vou trabalhar com histórias, as produções de histórias, as narrativas, essas são formas, são caminhos, mas por trás disso há outras camadas, que é a integração maior e, principalmente, a visão da transformação para onde vamos, onde queremos. Estamos tão envolvidos em dar conta um pouco do cotidiano, e é tão difícil fazer essa metodologia ativa já no dia a dia, e ainda dentro de um sistema que ainda é muito, muito assim, fechado, um pouco em tempos, de 45 minutos, em geral, que nos custa depois achar tempo para entender esse projeto de para onde vamos e como preparar essa transformação profunda que está por trás dessa dinâmica das metodologias ativas. Então, de um lado, eu olhei para o passado para dizer há muito tempo que faz sentido que a gente faça e pense depois. as crianças antigamente estavam prontas, nós é que não sabíamos, nós é que demoramos. Hoje não tem nenhum sentido ficar discutindo vamos aplicar. Temos. Só temos que ver um pouco como fazer e como partir do individual para o grupal e depois para o institucional. Essa é um pouco a ideia básica que queria passar. Algumas coisas para tentar dizer onde que estão algumas referências aí, um pouco nesse blog da USP que eu tenho há uns 30 anos, quase, só que não era blog, mas que era um espaço de, quando descobrimos um pouco a internet lá, era um espaço de comunicação, primeiro muito precário, hoje é um espaço assim onde tem alguns textos, alguns materiais com olhares sobre as metodologias, eu trabalho, também trabalho sobre o projeto de vida das pessoas, tem uma questão da mentoria e das tecnologias, então são vários olhares aí que vocês podem encontrar, tem um pouco esse livro que eu coordenei com a Lilian Bassic, que é fruto de um ano intenso de usar as metodologias na prática no Instituto Singularidades aqui em São Paulo com os professores que formam futuros professores usando as metodologias ativas na prática e o livro é o resultado desse processo, um livro um pouquinho mais simples está aí na metodologias ativas de bolso que significa assim um pouco mais colocado na linguagem do cotidiano que vocês têm aí à disposição se vocês quiserem e então o que eu aqui nesta também uma outra aprendizagem assim rápido com uma das professoras as muitas professoras que às vezes na sua fazem fazer uma síntese interessante aqui foi uma professora lembro em Curitiba quando numa escola em que os professores de várias áreas de conhecimento ficavam criticando os alunos que os alunos não queriam aprender que os alunos eram difíceis que não se interessavam e tal e ela dizia mas eu adoro esses alunos era uma escola os alunos eram de ensino médio e os professores e ela falava eu perguntei um pouco o que você faz para que os alunos que têm tantas dificuldades em algumas áreas como você consigam aprender e ela falava um pouco essa ideia primeiro do processo de empatia de conhecer os alunos interessar-se por eles ele fazia muitas perguntas sobre o que eles faziam fora da escola e o que eles pensavam fazer as paixões deles então ela trabalhava muito essa ideia do histórico motivações paixões expectativas potenciais e limites segundo vinha o conhecimento com afeto que era o acolhimento como eles eram recebia recebia na porta conversava com eles se interessava então algo que é básico que sempre essa relação de afeto de acolhimento que me lembra um pouco aquele Rogers que eu citei antes que ele dizia que a gente só educa dentro de ambientes de confiança e para trabalhar em autonomia você que tem que trabalhar em ambientes em que haja realmente uma relação de confiança de acolhimento então ela falava isso aí aí partir de onde eles estão partir do que para eles é interessante partir do mundo deles entender onde eles estão e tentar surpreendê-los ir ampliando as referências partir e levá-los a outros mundos fazer viagens então a ideia da viagem de surpreendê-los eu lembro de um projeto que fiz com alunos que era ensiná-los a ver filmes e é muito interessante ver que era um projeto livre em que a gente começava com filmes bem um blockbuster aqueles filmes de seriam hoje os filmes de grande de grande sucesso assim de super-heróis e a gente terminou ao longo do ano ir caminhando até os grandes mestres dos cinemas ela Berman Fellini Antonioni e outros então adolescentes que começavam com com super-heróis e depois terminavam entendendo outros universos que eles não imaginavam esse é partir de onde estão para levá-los a outros horizontes onde eles não estão então metodologia ativa não é só deixá-los onde estão fazendo aquilo que sabem é ir partindo de onde estão e a partir daí levando-os a outras práticas a outras reflexões a outros mundos é isso que é e ao mesmo tempo surpreendê-los metodologias significa diversificar o repertório não usar sempre os mesmos aplicativos os mesmos recursos tem gente que se especializa no Kahoot como aplicativo só usa o Kahoot o tempo todo não é isso é diversidade e do fazer para a partir do que sensibiliza do que emociona e depois negociar tudo que é possível negociar com os alunos trazer tudo na assim você traz um planejamento mas um planejamento tem que chegar a acordo com os alunos até a avaliação tem que ser negociada antes para que eles entendam o projeto eles entendam as regras do jogo e eles validem também essas regras do jogo então fazer as negociações possíveis e aí vem a flexibilidade e valorizar tudo o que eles fazem o que produzem compartilhar e a partir desse compartilhar como eu falei antes aí fazer essa essa reflexão essa ampliação essa provocação então eu aprendi muito eu quero deixar um espaço para perguntas então não vou poder apresentar tudo que eu diria mas veja a metodologia são alternativas são caminhos que o foco está no aluno na aprendizagem mas também na relação não é só no aluno protagonista mas em que se envolvem uma relação rica com os docentes e com os docentes de forma integrada envolvendo-os na aprendizagem por descoberta então eles têm que descobrir eles têm que nas aulas encontrar uau às vezes eles têm que surpreender então esse é um pouco o nosso papel que eles descubram pela nossa mediação algo que eles não sabiam que investiguem que eles vão atrás nós já sabemos mas eles não sabem de algumas coisas então que investiguem e que resolvam problemas você pode resolver com artefatos você pode resolver com questões teóricas você pode resolver com problemas partindo de situações de vida mas que resolvam problemas então a metodologia é isso a síntese que eu fiz antes está aqui na tela a utilização individual grupal e faz parte hoje pensar no Steam em projetos de integração rico e depois essa forma sistêmica de desenvolver os projetos institucionais enfim algumas metodologias básicas que vocês têm aí é claro que a aula invertida que muitos entendem de forma muito mecânica pode ser antes das aulas mas pode ser no começo das aulas às vezes inverter significa vai lá vê o que você sabe dá alguma questão uma provocação inicial busca investiga para depois fazer outras atividades como por exemplo rotação por estações você cria várias atividades em grupo e essas atividades a partir dessa visão prévia vão te dando olhares diferentes a rotação pode ser feita em uma disciplina ou pode ser feita de uma forma mais integrada claro aprendizagem baseada em projetos em desafios ou em investigação todo esse mundo maker é uma alegria aqui ao nosso lado ver tantos projetos hoje ver muitos professores sendo alunos envolvidos no fazer em aprender fazer para depois compartilhar o caminho é esse aí aprendizagem por meio de jogos e gamificação então é uma coisa assim fantástica eu 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 estava há anos venho acompanhando uma outra experiência está longe um pouco do que nós vivenciamos um pouco aqui na escola pública mas eu falava de uma escola que era uma escola de engenharia que quase não tem professor que é gamificada que por em que os alunos aprendem cada um no seu ritmo e aprendem juntos em grupo e era uma escola criada na França há uns quatro anos chama-se escola 42 depois foi para São Francisco quando eu descubro eu que moro aqui em São Paulo na Vila Madrena está a 500 metros da minha casa já chegou está lá e é uma escola que não tem aprovação do MEC e vai e traz os alunos para aprender no seu ritmo no seu tempo juntos aprendendo a avaliar juntos e vai concorrer mesmo que não tenha registro no MEC vai concorrer escolhendo os melhores alunos vai levar os melhores alunos para as grandes organizações porque eles querem que os alunos saiam assim trabalhando com projetos trabalhando com aprendendo colaborativamente então essa escola que faz sentido no ensino superior temos também que trazê-la para o cotidiano então aprendizagem por narrativas construindo histórias então vejam há um mundo de metodologias que faz sentido e que vocês já sabem mas precisa também ensinar olhar formar as pessoas dizer para os professores como fazer e dizer que há muita coisa disponível que eles podem olhar muitas muitas referências e em cada escola onde há alguém que está fazendo alguma experiência que compartilhar tudo isso é fundamental Música Música Música